Fala galera, beleza? Felmos aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. Hoje nós estamos aqui para mais um quadro de perguntas e respostas sobre casa inteligente, setups, que eu recebi lá no grupo do Telegram. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, já acessa o link aqui na descrição e entra lá. No nosso grupo a gente tem uma interação mais rápida e você confere conteúdos como tutoriais, dicas de casa inteligente e também as promoções que estão por vir na Black Friday. Então não deixe de entrar lá no grupo, beleza? Galera, como eu disse, eu vou abrir aqui as nossas perguntas que eu recebi lá no nosso grupo e eu vou ler aqui para vocês, beleza? A primeira pergunta é do Juliano Barros. Ele perguntou, vale a pena ter uma Fire TV para quem já tem uma Smart TV? Olha, Juliano, muita gente mandou perguntas sobre o Fire TV. Eu acho que é por causa que ele está em promoção de Black Friday lá na Amazon, né? Está saindo por R$249,00. Eu acho que é um preço que vale muito a pena. E olha só, será que vale a pena você ter uma Fire TV se você já tem uma Smart TV? Olha só, depende de caso para caso, né? Porque tem algumas TVs Smart, mais antigas, que não tem uma interface tão boa, falta alguns aplicativos que são essenciais e por isso eu acho que vale a pena demais você ter uma Fire TV. Mas por uma coisa que eu te falo, por melhor que seja a sua TV, que seja compatível com a Alexa até, a integração que ela tem com a Alexa para você fazer o controle por voz e também fazer automações com a sua TV nunca vai ser tão bom igual o Fire TV Stick, que é feito para isso, né? Porque é um produto da própria Amazon que ela fez uma otimização com vários aplicativos para funcionarem com a Alexa. Então com ele você consegue dar comandos para a Alexa para abrir filmes no Netflix, por exemplo, Prime Video e vários outros serviços de streaming que em outras TVs isso não é possível. Se você já tem uma boa TV Smart, o que realmente vai agregar é essa integração com a Alexa, né? E aí vai de você se isso é interessante ou não. O Diego perguntou sobre o melhor motor custo-benefício para a cortina de varão. Olha só, Diego, tem um motor para a cortina de varão que começou a ser vendido recentemente que tem como principal vantagem a fácil instalação. Ele é só um robôzinho que você pendura ali no varão da cortina e ele anda de um lado para o outro abrindo e fechando a cortina, o que é muito prático. Esse produto é compatível com a Alexa, você consegue importá-lo lá no AliExpress e eu quero trazer um vídeo sobre ele aqui no canal em breve. Mas se você já estiver interessado, o link vai estar aí na descrição, ok? O Matheus perguntou ao Phelps como automatiza ventilador de teto com lâmpada. Cara, se seu ventilador tiver controle remoto, você consegue utilizar um controlador intravermelho para clonar seu controle remoto e automatizá-lo pela Alexa. Se esse não for o caso, você pode utilizar interruptores de ventiladores como esse aqui que eu vou deixar o link aí na descrição, ok? Phelps, eu comprei uma Alexa de 4ª geração. Como faço para conectar ela no Chromecast? Renan, infelizmente, o Chromecast não tem uma integração boa com a Alexa. Até existem umas gambiars que dá para fazer, mas não funciona muito bem e é bem difícil de fazer. Então, realmente, eu te indico o Fire TV Stick. Cara, eu estou sempre falando desse produto porque realmente sou muito fã dele. Porque funciona muito bem com a Alexa, cara. Já ficou sabendo da fita de LED da Positivo Casa Inteligente? Mano, eu vi sim, mas infelizmente eu acho que ela está um pouco cara para só 3 metros de fita, né? E eu acho que está mais compensando você utilizar a fita 5050 com o controlador Wi-Fi, como eu sempre mostrei aqui no canal. Será que vai sair logo os comandos múltiplos? Para quem não conhece o que o Victor está falando aí, é o modo de continuidade da Alexa, onde você pode chamá-la somente uma vez e dar vários comandos em sequência. Então, você chama a Alexa, dá um comando e depois ela vai ficar uns segundinhos te ouvindo se você não quer dar mais nenhum comando. E aí você pode falar, por exemplo, Alexa, ligar as luzes, ligar não sei o que, ligar não sei o que. E aí ela vai executando os comandos um atrás do outro, o que é bem legal. Essas são as muitas funções da Alexa que ainda não estão disponíveis aqui no Brasil. E eu, inclusive, quero fazer um vídeo mostrando elas para vocês terem uma ideia do que pode vir aí pelo futuro. Uma pergunta sobre Philips Hue. Se eu comprar, eu preciso comprar o hubzinho deles? Porque, por exemplo, a lâmpada da Positivo não precisa de hub nenhum para acessar todas as funções e recursos. Pode me explicar? Ficarei grato. Então, Bernardo, como as lâmpadas da Philips Hue são Zigbee, elas precisam de um hub sim, o Philips Hue Bridge, né? Somente utilizando um hub elas vão funcionar. Mas uma coisa que dá para fazer é utilizar o hub Zigbee dos dispositivos Echo, como o Echo de quarta geração e Echo Studio, para você conectar suas lâmpadas da Philips Hue. Você não vai ter acesso a todas as funções smart que o hub da própria Philips te possibilita, mas você vai conseguir fazer bastante coisa com a Alexa. Galera, mas olha só, se você trabalha com PDFs, eu te recomendo conferir o patrocinador desse vídeo, o PDF Element, que agora está com seu aplicativo para iOS, que pode ser baixado direto na App Store, para que você possa criar, editar e fazer anotações em documentos PDF no seu iPhone. Se você trabalha ou estuda, certamente tem que mexer com PDFs. E ter uma ferramenta mobile para fazer isso, com certeza ajuda muito a aumentar sua produtividade com esses documentos. Com o PDF Element você consegue criar um novo documento, usando um editor muito prático e intuitivo, como também escanear e digitalizar papéis para criar um documento em PDF, o que é muito prático. Além disso, também é possível editar um documento, fazer anotações, colocar imagens, deletar e inserir novas páginas no arquivo. O PDF Element é uma ótima opção para se trabalhar com PDFs, tanto no PC, quanto no iPhone. E é uma ótima alternativa, bem mais em conta, que o Acrobat da Adobe, por exemplo. Se você tiver interesse de testar, é só conferir os primeiros links aí na descrição e obrigado ao PDF Element por mais essa parceria e por possibilitar mais conteúdos aqui no canal. Mais uma pergunta sobre o Fyde TV Stick. Qual vale a pena mais comprar? Fyde TV Stick Lite ou um controlador infravermelho? Então, Carlos, isso depende de como você usa a sua televisão. Se você costuma consumir conteúdos de serviços de streaming, como Netflix, Prime Video e esses outros aplicativos de TV Smart, o Fyde TV Stick vai ser uma ótima solução para você. Mas, infelizmente, ele não consegue controlar a sua TV em si. Ele até consegue ligar e desligar pela Alexa, mas você não consegue, por exemplo, trocar o HDMI. Parece que se você for jogar um videogame, por exemplo, você não vai conseguir alterar o HDMI. O ideal mesmo é utilizar os dois aliados, um Fyde TV Stick com um controlador infravermelho, e aí você vai ter controle total sobre a sua televisão. Felps, onde compraram esse LED com o seu nome? Ah, ele deve estar perguntando sobre aquele LED que está ali atrás, que fica ali no cenário, né? Eu adquiri ele lá no Neon Types, é um perfil lá do Instagram. O Ricardo Medina perguntou Qual a melhor Echo, na sua opinião? Não só a Echo Dot, mas também a Echo Show e Studio. Então, Ricardo, cada um dos dispositivos Echo tem suas vantagens e desvantagens. Uns são melhores para algumas ocasiões, outros são melhores para outras. Mas um dispositivo, na verdade, dois dispositivos que eu tenho usado bastante, é a Echo Studio vinculado a um Fire TV Stick Lite. O Fire TV meio que transforma sua Echo Studio em uma Echo Show, só que com a tela da TV gigante, né, cara? E aí é como se você tivesse uma Echo Show na tela da sua TV com um som muito potente. Tem um Sonoff TX de três botões, mas só dois com funções ativas. Como faço para inserir uma rotina no terceiro botão? Cara, eu estou devendo esse tutorial lá para a galera do grupo do Telegram, eu vou trazer para eles lá em adiantado. Mas como as coisas estão um pouco corridas e eu estou saindo de viagem, pode ser que atrase um pouco. Mas entra lá no grupo que em breve vai ter esse tutorial por lá, beleza? Mas só para dar uma adiantada, você vai ter que usar IFTTT. Utilizando a integração do WiiWiLink lá no IFTTT, um serviço chamado Alexa Actions, que é um serviço que depois que eu descobri lá no IFTTT, mudou totalmente as possibilidades da minha casa inteligente. Ele é um serviço muito incrível que integra a Alexa junto ao IFTTT, de uma maneira muito legal. Em breve eu vou trazer mais conteúdo sobre isso aqui no canal, beleza? Então tenha certeza de estar inscrito. É possível conectar a Echo Dot 3 com o Fire TV Stick igual acontece com a Echo Studio? Cara, é possível sim. Você consegue vincular seu Fire TV Stick Lite a uma Echo Dot, por exemplo, para que o som da TV saia no Echo Dot e você também consiga dar comandos para a TV pela Alexa. Só que uma Echo Dot eu acho que não vai ser um upgrade muito bom no som da sua TV não. Bom galera, então esse foi mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar te responder também, beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor deixa um like aí embaixo que ajuda demais na divulgação. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Eu vou ficando por aqui e até mais!